A Rosate, como diz meu amigo Vinagrinho, é pra rachar, é duro na queda, é inflamável! Porque eu te amo muito, baby, porque eu te amo muito, baby. Por que você não pode ver o que você está fazendo comigo, quando você não acredita na palavra que eu estou dizendo? 20ª Grícita Rosáfra em Santo Antônio do Pinhal, escrevendo uma história! 10ª Grícita Rosáfra em Santo Antônio do Pinhal, escrevendo uma história na Grande 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 Grande. 6ª Grícita Rosáfra.